Mestre Jair Bala e Vibrantinho, a quem eu pergunto, Vibrantinho, tá acompanhando, obviamente, né, todos esses movimentos da torcida Celeste e quais as suas impressões. Daqui a pouco a gente vai falar de cada detalhe que aconteceu, novamente, nas portas, nas imediações da Toca da Raposa 2. A Máfia Azul, né, mais uma vez, protestando, colocaram umas garrafas de cachaça lá na porta, cobrando postura dos jogadores, né, Leopoldo? Depois que a gota d'água, como se diz... Gota de cachaça. É, de cachaça. Foi nesse último jogo do Cruzeiro contra o Grêmio. Muita gente questionou a tipo de postura dos jogadores em campo, jogadores andando. Então, a torcida tá realmente querendo uma postura dos jogadores do Cruzeiro. Colocaram faixa com alguns nomes, citando alguns nomes, né, e essa cachaça aí é uma alusão, né, se existem aqueles jogadores que estão, como se diz assim, se descuidando fora de campo. Olha, aqui tem alguns protestos contra o protesto de Vibrantinho. O Braulo Rocha tá dizendo que o pessoal tá desocupado, o Euclides tá dizendo que tá certo, mas numa quarta-feira... É, mas protesto é protesto, gente. Tem que protestar, porque senão... E se cair pra segunda divisão, correr o risco numa situação? A situação do Cruzeiro é muito grave. Léo, hoje tá agendado o protesto da turma que não gosta do protesto, e amanhã tá agendado o protesto de quem protesta contra o protesto do Bruno. Agora, hoje vai ter, parece, uma outra situação também, lá na sede da Pampulha, sede social da Pampulha do Cruzeiro. Daqui a pouco mais detalhes sobre essa manifestação. O Léo Zagueiro, um dos líderes desse grupo, vai falar sobre a manifestação, que ele acha que é mais do que natural quando as coisas não vão. Na Cidade do Galo, que história é essa? É reforço? Campeão da Copa do Brasil com gol importante, né, Leopoldo? É, vamos ver aqui então pra você comentar. Quem é? Leopoldo Siqueira aí de carros, visitando a Cidade do Galo, né, repetindo sempre, aquele que entra funcionário e sai torcedor, esses atletas que ficam apaixonados. Daqui a pouco vai fazer igual o Ronaldinho Gaúcho. Pelo glorioso Clube Atlético Mineiro, e ele que foi, como você falou, foi campeão da Copa do Brasil com um gol importantíssimo sobre o Corinthians. Foi dar uma dica ali pro pessoal que vai enfrentar o Corinthians na Sul-Americana também, como ser decisivo contra o Corinthians. Não foi de um jogador brilhante, Leopoldo Siqueira, não foi aquele zagueiraço que deixou saudade, mas foi campeão aqui, esse gol contra o Corinthians, que foi fantástico, bateu de cabeça, de ombro. Grande abraço pro Rafael Bruno, que é presidente do fã-clube dele também. É, Leopoldo Siqueira, é um jogador realmente que, desde a história, fica marcado na história por ser campeão, e principalmente, ótimo de vestiário, um líder nato, com grande participação em jogadores de base. O Jameson fala que quem passou dicas importantes pra ele, quem foi paciente, conversou com ele, foi o Ed Carlos, que sempre teve essa paciência com os mais jovens. Pois bem, tá, então, registro na cidade do Galo, daqui a pouquinho mais informações. O que você quis dizer, Vibrantinho, com o Ronaldinho, faz igual o Ronaldinho depois? Não, porque o Ronaldinho Gaúcho, ele levou o atleta da Justiça. Não era torcedor e sai jogador e sai torcedor? O Ronaldinho deixou de receber um valor que lhe era devido e tomou as devidas atitudes pra que fosse garantido que ele recebesse. E foi merecedor, foi 10 milhões e foi pouco, que você merecia 20, Ronaldinho, porque você foi campeão aqui, calou o outro lado. O Tardelli também, ficou naquela de aceitar a proposta do Atlético, aí depois foi pro Grêmio. É outro que também, esse fim de semana, que é o fez acendor, não. É minha casa, depois de fazer um gol de leitura no Fábio, bloqueio, é minha casa. Então, Jair, você tá vendo aí, eles estão debatendo dívidas. Grupo Sons da Lima. Inovando em Segurança e Serviços. Estamos com essa confusão. O que que é? Amém, senhora, que autoridade, pô. Tô fazendo o trânsito aqui em frente. A toca da raposa não tá vendo que tá tudo engarrafado. Ó, Thiago Leves, tá devagar aí, irmão. Ô, Fábio, tá na contramão, tá de costas aí, parceiro. Fábio, de costas não, vira o carro aí, meu irmão. Tudo engarrafado. Isso aqui não é pra coordenar trânsito, não. Isso aqui é o Fred. Tá na hora do treino lá, Fred. Vai treinar que você... Vai lá, pega o Fred ali, chama ele pro treino. Ele tá atrapalhando o trânsito aqui. O pessoal acha que cunha é pra ajudar o trânsito. É isso aí, tá vendo, jogadores do Cruzeiro? O que que eu tenho que aguentar, esse cara aqui, é só esquecer do João Leite, né? Que foi o primeiro que tomou o gol de costas em Minas Gerais. Aqui, ó, só o veículo, só o veículo abaixo de 180 quilos. Você tem mais de 180 quilos. É, a sua língua tem 250, tem 610, né? Vou mutar aqui porque não pagou o Fred. Vou mutar aqui também porque não lotou independência. Eu demoro a fazer um nome de independência por essa América do Sul. Aí vocês vão lá, pô, joga pipoca, joga pipoca em campo. Mas nós não usamos o alto-falante que vocês usam, né? Porque o alto-falante é só 6. Aqui, ó, uma multa pra você. Pô, Léo, pô, 61 reais essa multa? 6.1? A multa pro senhor também? Mas é só 30 centavos que eu tô sem dinheiro lá, gente. Tá devendo todo mundo, rapaz. Agora, você falou... Não, não, vem pro meu lado. Não, não, agora é só um autógrafo pro senhor porque eu vou só ser um. Só um autógrafo pro senhor. Que mal, né? Aqui, você falou que o trânsito tá o quê? Tá engarrafado, Léo Potiqueira. Tá engarrafado o trânsito. Tá engarrafado? Você não viu não, gente? Eu vim falar meu gosto de engarrafa, hein? O que que é? Tá, vamos conferir. Tá aqui. Corre, Léo Potiqueira. Isso aí é uma alusão, né? A uns jogadores que, supostamente, estão se descuidando fora de campo. Tô sendo muito fino, né? Pra poder falar, né? Você está sendo politicamente correto. Né? Porque a gente não pode falar o gosto das coisas porque depois toma processo, né? Daqui a pouco, os torcedores da Máfia Azul vão falar aqui na outra resposta. Pois bem. Tá aí o protesto. E o nome dessa cachaça é chiquita. É o quê? Tá chiquita chiquita. Essa tá boa, gente? Jogador de futebol? Sei lá, não conheço, não. Por exemplo, jogador de futebol. Se o time tá ganhando, se estiver ganhando, entra no boteco, passa no boteco, toma dez garrafas de cartão, paga a conta e fala, pô, só tomava mineral, por isso que ganha. Agora, quando tá perdendo, não passa na porta do boteco, não. Fala lá, tá saindo do boteco, já lá. Uma história boa, então, né, Foto Sigueira? Pô, não tem jeito, não. Ia pro bar o Luizinho, Nelinho, Chicão, ia pro bar essa turma toda e o Oliveira também, que era do time. Só que o Oliveira teve um problema na coluna e virou treinador no meio do campeonato. Aí ele passou a monitorar quem ia pro bar. Aí ele que passou a proibir o pessoal. Sabe brincadeira comigo? Tinha que ficar rodando o quarteirão até o Oliveira perder a turma. Que traíra, hein? Que traíra, né? Uma das grandes insatisfações da torcida do Cruzeiro é o rendimento do grupo em campo. Principalmente porque foi eliminado da Libertadores, foi eliminado vexatoriamente da Copa do Brasil. E no campeonato brasileiro também tá uma situação muito perigosa. Então, por isso que a torcida tá fazendo isso. Outra história curtinha é que a Galocura, na época, também cantava Pode Guilherme, pode beber, Galocura pagar conta pra você. E depois que ele foi pro outro lado, aí virou cachaceiro, assassino e mercenário, né? Como é que é a diferença da Bebeira? É a mesma coisa dos caras que o treinador também que fazia isso. Começou a rodear o anelinho, o pessoal todo lá, o Oliveira. Quando chegou lá, começou a beber junto. E ela não tava rodando não, a gente pegava lá sentado e bebia junto também. Não tem jeito não. Daqui a pouco, mais do protesto do Cruzeiro. Agora vamos falar do retorno do Casares. Aí o Casares já está treinando com o grupo, ele fez academia, a gente mostrou ontem. E agora já está em campo. A gente tem uma enquete aí no arroba alterosa.espa, arroba leopoldo.espa. Você pode participar por gentileza. A enquete, Fael, pergunta o que o Atlético deve fazer com relação a esse caso do Casares. Então a gente tem as opções lá, até esse momento temos, vamos ver aqui, são quase 400 votos. Multar e colocar na reserva, 46%. Multar e manter no time, 32%. Tem 22% dos internautas que querem o perdão para Casares. Leopoldo Esqueira, aí depende de como são definidas essas multas. Porque se teria arranhado a imagem institucional, o Atlético tem que ter essa blindagem institucional no momento. Que bom que o Rui Costa foi para o microfone falar com o posicionamento do clube. Em outras situações parecidas, o Atlético preferiu ficar calado, preferiu deixar correr. Dessa vez não, o Rui Costa foi e falou que não tem como falar se ele é culpado, se ele é inocente. A menina também tem que esperar o decorrer das investigações. Mas que o Atlético está se resguardando quanto à imagem institucional e quanto ao relacionamento do Casares quanto ao atleta. A rendimento em campo nesse momento. Então, hoje é titular pelo Atlético, principalmente porque a gente tem o banco de reservas que está todo nas posições ali. Geovânio, Oteri e Luan em má fase. E por isso ele continua titular inquestionável, mesmo sendo tão inconstante. O Fábio Lima está aqui no Twitter dizendo o seguinte. Nenhuma dessas opções, porque o Casares tem ainda a prerrogativa da inocência. Óbvio que tem. A enquete foi feita em cima exatamente do que o Fábio Lima lembrou aqui, que é da fala do diretor de futebol representando o clube. Que deixou muito claro, né Fábio, que independentemente da inocência do Casares no processo que pode ser colocado aí de agressão, de estupro e tudo mais. Independentemente disso, houve aí uma rasura na imagem, tanto dele quanto do clube. Então a pesquisa, a enquete está sendo feita em cima dessa conclusão que já chegou o clube. E certamente no fim de semana a torcida vai cobrar um pouco mais do Casares em relação ao restante do grupo e coloca o restante do grupo numa situação ruim. Porque se o Atlético tropeça para o Internacional, fica uma imagem de que o time todo é de balada, virando à noite, porque pegaram como referência as manchetes relacionadas ao Casares. Então ele deixa, eu tenho certeza que os companheiros de grupo não ficaram satisfeitos com isso, porque coloca o grupo todo em situação ruim. Deixando um abraço aqui para a torcida Sempre Galo, que me mandou esse cachecol fantástico com os escudos e o nome do Atlético. Sempre os mesmos escudos, a gente não ficou mudando de nome na história. Tem esse grupo de WhatsApp aqui, Uma Vez Até Morrer, que me deu a camisa lá no Puleiro também. Muito obrigado, grupo de WhatsApp, Uma Vez Até Morrer. E o boné da torcida Sempre Galo aqui também. Ué, você é bancada aqui. Grande abraço para você. Você é banca? Capanema. Tá bom, pelo amor de Deus. Futebol Clube não, né? Rapaz, olha, mulher bonita, gostosa e craque, a gente sempre perdoa. Não é que é? Repete essa aí. Não, 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 repete não. Não, repete não. Crack, a gente sempre perdoa. Tá certo. Aqui o Wagner Gonçalves perguntando, cadê a opção vender em relação ao Casares, né? A nossa enquete que tá aí na sua telinha, não tá? Não tá, Bel? Vai aparecer. Eu acho que o contrato dele vai até dezembro de 2020, Leopoldo Siqueira, então em janeiro já começa aquele papo que em seis meses pode assinar, então acho que ou o Atlético renova agora no meio do ano, que eu acho mais difícil, ou ele negocia o Casares na próxima janela de transferência. É, o Fidel está dizendo aqui, dá uma vontade do Casares, ok? Que não valeu o investimento. Participação do povo e agora que a gente quer saber o seguinte. Lá no América, o camisa 10, ao contrário do camisa 10 do Atlético, deixou muitas alegrias no último jogo, né, seu Jair? Deixou, e que eu marco que ele continue assim. Isso é que eu quero. Pois é. Então, o técnico do América festejando essa última vitória. É, mas temos feito bastante também, né, assim, eu acho que o volume está muito bom, eu vejo pelo lado positivo. A eficiência na finalização é eu ter melhorado. Os primeiros jogos comigo a gente empatou, fizemos poucos gols, focamos muito na questão defensiva e agora a gente está com um bom número de gols marcados. Falando em gols, o Mateuzinho que recebeu a placa comemorativa sem jogos, pelo América? Sem jogos, sem jogos. Ele, nesse último jogo, deitou e rolou, né? Foi o Mateuzinho que todo mundo quer ver. Jogou justamente, é isso que eu quero ver. Eu quero a continuidade do Mateuzinho. Jogar uma partida hoje e depois não jogar mais. Eu quero essa continuidade, quero ver ele jogando desse jeito. E esse que é o grande de Mateuzinho que nós precisamos. Próximo jogo, seu Jair? Próximo jogo é um jogo difícil, lá em Recife. Contra o esporte, né? Que foi na primeira rodada, goleado pelo América aqui e agora o esporte está bem, está lá no G4. Tá, mas nós vamos lá, né? Já é jogo difícil, não é essa a menor dúvida. Mas o América está subindo, o América está bem. Eu acredito que vamos fazer um bom resultado lá. Beleza, vamos voltar a falar do Cruzeiro. Em meio a essa crise, o presidente Wagner Pires de Sá gravou um vídeo, uma mensagem a torcedores e também conselheiros. A direção do Cruzeiro Esporte Clube dá respaldo e o apoio total ao nosso técnico Rogério Senna. Desde o princípio, desde a nossa campanha para a eleição e que conseguimos, através dos nossos conselheiros, nós vimos sofrendo um ataque constante. Tentaram denegrir a nossa, desde o começo, denegrir a nossa gestão, através de denúncias apócrifas, levar o nome do Cruzeiro com a difamação, atrapalhando toda a nossa administração. Isso, pouquíssimos conselheiros formaram uma rede contra a nossa instituição. Os 131 nomes que apoiaram o nosso vice-presidente na situação de um processo na qual o próprio justiça reconsiderou, o apoio desses conselheiros foi levado como se esses conselheiros fossem comprados. Isso é denegrir o conselho do Cruzeiro Esporte Clube. Isso vai contra a nossa instituição. Isso não é coisa de homens. Isso é coisa de bandidos. Tudo que vocês fizeram, vocês vão ter que depois engolir isso. Porque vai ser comprovado que o que nós estamos fazendo é certo. É tudo que a torcida Celeste quer nesse momento, né, Vibranti? Que tudo seja esclarecido, que a instituição que está para se tornar centenária seja cada vez mais preservada de toda essa crise. Leopoldo, em primeiro lugar, essa declaração do presidente demorou a acontecer. E o que todo mundo gostaria que acontecesse fosse uma coletiva com o presidente para ser esclarecido muitas coisas que são faladas, ventiladas, mas que o Cruzeiro não responde. Agora, independente de qualquer situação, se o presidente falar, não falar, se muita gente joga administrações passadas também na situação, enquanto não mudar o estatuto, enquanto o torcedor, pelo menos o sócio torcedor, os sócios do clube, né, com muito tempo de casa, não puderem votar na escolha do presidente, da presidência, mudando o estatuto, colocando regras, responsabilidades, limites, nada vai mudar. Tem que mudar o estatuto. E o sócio torcedor, ele tem que ter um direito de votar também. E vou dizer porquê. Na época que, inclusive, meu pai concorreu à eleição juntamente com o Gilvan, meu pai tomou uma lavada nessa eleição. Por quê? Porque o conselho só é que vota. E meu pai não frequenta o clube. Meu pai não é amigo pessoal de conselheiros. Não vai lá na terça, não vai dia nenhum. Uma vez ou outra, na vida, na morte, ele vai tomar um sol na sede da Pampulha e só. Então, enquanto não mudar o estatuto, dando direito ao sócio torcedor que põe dinheiro na casa poder votar, e ao sócio do clube também, porque, por exemplo, eu não sou conselheiro, mas sou sócio do clube há mais de 30 anos. Eu pago aquela mensalidade todo mês. Então, todo mundo deveria ter direito de votar. Funciona, sim, em outros clubes. E eu acho que fica democraticamente melhor pra todo mundo. Ok, Vibratinho. Daqui a pouco tem mais manifestação celeste aqui na telinha da Alterosa. Esporte. E agora, meu caro Fael, vamos relembrar os últimos momentos de Cleiton, os últimos dias, que foram diferentes, né? Ele desvestiu a camisa do Atlético de Cano pra vestir outra camisa. Colocou a camisa da seleção, ficou muito bem nele e chegou a fazer lance que rodou pelo país inteiro. Eu não considero uma defesa ousada. É porque eu sou assim também, né? E sem desmerecer, sem ofender o adversário, né? Eu até queria pegar com a mão, só que no momento, na hora que eu ia pegar com a mão, acabei dominando de Cleiton. Eu acho que isso é um pouco de instinto, né? Mas isso é um monte de jogo que o treinador perde também. E assim que eu consegui controlar a bola, já saí jogando aqui, esse é o objetivo. E quanto às defesas também, eu acho que isso tá refletido, porque eu tô trabalhando aqui no Atlético e só dei sequência lá. No final, acabou que teve um desentendimento ali, tentei sair jogando, mas teve essa infelicidade, ainda saiu o gol por cima, mas no mesmo dia, dois dias seguindo, consegui dormir, tava sofrendo um pouco com isso, mas acho que faz parte também. E depois desses dias aí, eu acabei focando lá e voltando ao normal, que acho que isso faz parte também de sofrer um pouco, né? Saber filtrar esse momento também, né? E levar com o aprendizado e a minha cabeça logo em seguida, porque tem jogo logo em seguida. Aí o lance, então, pra gente relembrar, Rafael Lima. Contra o Corinthians, tentou uma reposição de jogo rápido, que é um ponto forte dele, o diferencial dele. Foi infeliz, saiu do gol também, talvez deveria ter ficado debaixo das travas, já que tinha marcadores chegando no Gustavo do Corinthians. Você vê que ele... é o tal que pega a bola quando ele cobra o tiro de meta. Você vê que ele olha, observa o melhor... Fácil, né, seu Jair? Mas a execução foi ruim. É verdade, justamente. E depois fica apagadorado, ele só do gol, né? Aí que deu... Aí que deu, justamente. E dessa idade, tem um peso maior, né? Como ele falou, passou duas noites em Claros, pensando nesse problema, mas foi pra seleção contra a Colômbia, gramado molhado, tirou uma bola na gaveta, uma defesaça contra o Chile, cara a cara, além daquele chute do meio-campo, que ele domina no peito e sai jogando com grande maestria. Cleiton, esquece isso, faz uma virada contra o Corinthians, a torcida está contigo. E eu tinha muito medo de te colocar na fogueira naquele time desorganizado, o Lever Coupe, porque o goleiro aqui, o setor defensivo que mais estava sofrendo, foi aquele time desorganizado, mas agora que a gente está arrumando a casa, sou a favor da sua titularidade até o fim do ano, independente de quem esteja à disposição do Rodrigo Santana. Então, meu caro Fael, responde aqui e daqui a pouco tem mais Atlético pra gente saber pro próximo jogo contra o Inter, né? Para o nosso querido amigo João, que tá fazendo aniversário hoje da Assunção Livreza ali no Maleto, o João é atleticano, daqueles que quebram o pé pra comemorar um título. Fala pra ele e pra toda a torcida. Titular com o Cleiton? Cleiton é titular mesmo com a volta do Vitor, né? Agora a gente nem sequer cogita a volta do Vitor até ele tratar totalmente a Alessandra. Não precisa ter pressa, porque em diferentes outras temporadas, agora a gente tem um substituto à altura, um substituto de seleção brasileira e o Wilson será a reserva do Cleiton, um goleiro experiente também, mesclando juventude e experiência. Mesmo com a volta do Vitor, Cleiton titular até o final do ano. Ok, vamos falar, tá tranquilo aí? Que isso? Só elogio pro jogador, só elogio pro Cleiton. Tá vendo? Veste a camisa 12, que eu tenho um 12 nas costas aqui, ó. Com toda a licita. Não, 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 não. Você vai tirar a camisa aqui. Não, só aqui. Não, não, não. Mostra não, gente. Olha o 12 aí, ó. Mostra não. Olha o 12 aí, ó. Faz isso. 12 dividido por 2 dá quanto? E na frente aqui tem o Fábio tomando o gol de costas. Não, 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 não. Não, não, não. 12 dividido por 2 dá quanto? Não, pessoal, já tem o melhor de ouvir isso. Eu descobri o primeiro B do Atlético, gol de costas. Primeiro foi com o João Leite, depois foi com o Vitor. E aqui, ó, na frente aqui tem o retrovisor. É o Vanderlei chutando e tem o retrovisor com o gol de costas. O que eles têm, ó. E o cabuloso tá na área. É, Fábio, acabou, né? Na hora do almoço, a gente não... Né, senhor? Pois é. Obrigado por ver esse nome. Vamos ver aqui a manifestação... Desculpe, viu? Desculpe. A manifestação dos torcedores mais um dia, Vibrantinho. Essa faixa já havia sido exibida antes, então quer dizer que a torcida tá fechada com o Rogério Senna. É, porque o Rogério Senna, no domingo, depois daquela derrota vexatória, ele falou que precisava de um respaldo pra fazer as mudanças que ele acha que são necessárias fazer. Ele não citou as mudanças, mas a gente entende, né, que aqueles que realmente não estão com condicionamento físico ideal, porque as derrotas, as eliminações, foi de uma forma muito vergonhosa, então o Rogério Senna falou, ó, ou eu faço, ou eu pulo fora. Porque o Rogério Senna tem uma história, né, como jogador de futebol. E é interessante, assim, como jogador, ele sempre teve uma personalidade muito forte, né, senhor Jair? Por isso que não ficou na seleção ele e o Fábio. Pois é. Por esse motivo. Na verdade, ele foi até uma Copa do Mundo, né? É, mas... Mas ele nunca foi o titular da seleção do Jair. Mas o Rogério Senna é um cara que tá começando mais recentemente a carreira de treinador, mas é um cara capaz. E a personalidade nesse caso, e o conhecimento que ele tem de jogador, são preciosos pro momento de crise, né, Vibrantinho? Mas ali, como se diz, como o treinador é novo, chegou recentemente, já detectou algumas coisas, né? Então ele precisava de ter respaldo. Mas passou por isso, como jogador, várias vezes, então ele sabe como mexer. Por isso que eu tô falando. Ele precisava ter um respaldo pra ninguém falar que determinado jogador está sendo escalado por questões de pressão da diretoria. É isso aí. Daqui a pouquinho, mais informações do Cruzeiro. Informações quentes. Quem tá de volta, meu caro Fael? Tá ali o Guga. O Leopoldo Esqueiro volta, né? O Guga é o Cleiton da seleção olímpica. Volta o Ramon Martínez, que atuou pela seleção do Paraguai. Aliás, foi elogiado pela atuação na seleção. E o Otério, que jogou alguns minutos pela seleção venezuelana. Reforça principalmente o banco de reservas do Rodrigo Santana para o fim de semana contra o Internacional, já que o Otério não está na equipe titular. E o Ramon Martínez seria o substituto do Jair, mas o Rodrigo Santana quer preparar uma dupla que já vai atuar contra o Colombo. Como o Ramon Martínez não pode atuar na Sul-Americana, provavelmente ele vai testar o Zé Welleson do lado do Elias. Eu testaria o Natan, que tem uma facilidade maior de transição de bola. Você viu ali que o Guga já voltou da seleção, tomou a trombada, foi atendido, mas tá tudo bem com ele. Foi muito elogiado pelo Fagner, o lateral da seleção brasileira também. É um menino promissor, que a gente tem que dar tempo, a gente colocou ele no Fogueira quando ele chegou, mais uma daquelas vítimas do time desorganizado. Mas é um menino muito promissor, que eu tenho certeza que, principalmente em 2020, será muito importante se ficar na cidade do Galo. O Zé está rindo de quê? Eu acho o Fagner fraco pra caramba. Mas ele é... Mas não... O Fagner elogiou o Guga. Não retira o valor do Guga, não? Não, vamos tirar o valor, mas o do Fagner falando também, vou te contar. É o lateral direito do Corinthians? É. Pelo amor de Deus. E o Cruzeiro está em busca da reação. Se desprender o mais rápido possível da fase ruim. O objetivo do Cruzeiro não tem sido nenhuma novidade. A fórmula pra isso é que deve mudar daqui pra frente. Rogério Senna anunciou alterações no time e a diretoria a apoiou. Aos jogadores resta assimilar a proposta, dentro e fora de campo. Algumas questões já foram ressaltadas, discutidas internamente. Tem uma frase que a gente costuma dizer que roupa suja a gente lava em casa. A gente tem conversado bastante. E é uma questão que já tem sido resolvida, já está resolvida já em questão disso. Essas questões de também expor em certos momentos em entrevistas essas situações também não é legal. A gente procurar, como eu disse, nos fortalecer, nos unir, buscar forças, saber que é um momento delicado. No Cruzeiro, desde 2010, o zagueiro afirma. Se o momento está pesado pra torcida, ele segue protestando para os jogadores também. E a solução pra ele é uma só. Reagir um ao lado do outro. E reação, neste momento, significa vencer o Palmeiras fora de casa. Uma tarefa que já seria complicada. Afinal de contas, o adversário é um dos principais mandantes do campeonato brasileiro. Pois é, mas fora isso, ainda tem o fator Mano Menezes, que conhece, e muito bem, o elenco do Cruzeiro. A gente sabe que é um jogo importantíssimo pra nós. É dedicação 100% pra que a gente consiga surpreender eles lá dentro. A gente sabe que também é possível a gente chegar lá e buscar um resultado. Criar algumas estratégias pra que a gente possa surpreender eles. E buscar o nosso resultado positivo lá em São Paulo. A única ausência certa no time, que joga neste sábado, é o zagueiro Dedé. Ele segue se recuperando de uma torção no tornozeiro. Com treinos praticamente fechados durante a semana, Rogério Senna ainda não mostrou a cara da equipe titular. Mas pelas manifestações da torcida ao longo da semana, mais importante do que ver o time, tem sido enxergar a cara da reação celeste. Vibratinho, antes de falar sobre o Palmeiras, nós vamos falar aqui sobre o seguinte. O time que o Rogério Senna deve colocar em campo, na sua opinião, barra alguém a essa altura? Meu povo, é difícil a gente prever porque está tendo aí esses dias todos para poder fazer alguma coisa acontecer de diferente do que estava sendo executado. Então vamos ver o que vai ser esse time, porque é um jogo muito difícil. O Palmeiras está numa ascensão, é um baita de um time. E tem um treinador que conhece a casa. Então é o momento de quê? É do Rogério Senna colocar a cara dele no time. Esses dois aí, jogam? Thiago Neves e Fred. Meu povo, se tiver condições físicas, sim. Se não tiver em condições físicas, não. O Palmeiras, olha só, em casa, 4x0 Fortaleza, 1x0 Internacional, 2x0 Atlético, 4x0 Santos, 1x0 Botafogo, 2x1 Chapecoense, 1x0 Atlético Paranaense, 2x0 Havaí. Aí depois da Copa América. Você perdeu também, viu? Eu estou falando dos jogos em casa. Empatou com o Vasco, empatou com o Bahia, empatou com o Grêmio, e venceu o Goiás e venceu o Fluminense. E olha, Siqueira, eu vou dizer uma coisa para você. Futebol não tem lógica. Tudo pode acontecer. E a gente está torcendo que as coisas comecem a mudar a partir de sábado. É um grande adversário, mas pode sim, porque no futebol tudo é possível. Você não estará amanhã? Tramela agora? Tramela então, porque, né, a torcida do Palmeiras é a nossa cois-mã. E o Parmeiras vai para cima, e o Mano Menezes, mostra que você não é técnico de 1x0, não. Faz logo aí, 2x0, faz 4x0. Não, não, 4x0. Você já virou. Não, 4x0, Mano Menezes vai fazer. Mano Menezes vai com mágoa no coração mesmo. 4x0 com raiva, quero ver um Mano. Copa do Brasil, da qual o Cruzeiro se despediu, o Atlético se despediu, o América jogou? Não, nós partimos essa coisinha. Nós é que eliminamos o Atlético, né, na Copa do Brasil, né? Vamos ver, está na decisão. A grande final da Copa do Brasil 2019, o primeiro jogo na Arena da Baixada, em Curitiba, e o Atlético Paranaense saiu na frente. O Internacional jogou mal, Sr. Jair? Jogou. O seguinte, aliás, eu não acho que o Internacional jogou mal. Acho isso 1x0, o Internacional vai chegar. Você acha que o Odaíra exagera no meio do Azeas, né, na cautela? É, mas ele é bom treinador. E vou te contar. Ele é bom treinador, mas ele... O Internacional vai ser campeão. A característica do Odaíra é parecida com a do Mano. Técnico de 1x0, faz ali, segura um pouquinho, eu acho que vai dar Inter lá também. Olha a jogada, vocês vão ver a jogada do Atlético Paranaense. São Bruno Guimarães, que é um belo de um volante de 21 anos, e o Atlético Paranaense já vai ser recuperado. Eu acho que o Atlético Paranaense. Pois é, a galera do Furacão tá rindo à toa, né? Sorrir é simples. Procurar a informação. O Rodriguinho quer voltar para o Corinthians, segundo o Twitter, time do povo. Meu povo. Eles falaram até que ele aceita reduzir o salário, que hoje seria de um milhão de reais. Essa informação para o salário dele eu não tenho. É conversa fiada esse troço aí, que o Rodriguinho quer ir embora? Eu vi outras pessoas soltando isso também. Eu não acredito, né? O Rodriguinho é profissional, tem um contrato com o Cruzeiro, então não acredito que seja assim não. Começa muita especulação, a gente tem que saber muito filtrar essas coisas, né? Já estão falando também, não sei se a gente vai mostrar aí do Dede. Calma, calma, calma. O Rodriguinho, ele veio, foi negociado pelo Corinthians para o Pirâmides, o Cruzeiro fez essa negociação, então tem muita gente dizendo aqui que o Cruzeiro tem que pagar 18 milhões para o Pirâmides, é isso, Vibrantinho? Não, não é 18 milhões. Nessa hora todo mundo fala o que quer, né? Tem muita coisa aí que soltam, né? Muita coisa. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o Tancinco falado, gente. Com certeza. Agora vamos ver então a próxima tuitada que foi do Nicola Vibrantinho. Ele disse aí, ó, que o Flamengo abriu negociação para contratar o Dedé. Conversei com o Valdir Barbosa, diretor de comunicação, disse que para o Cruzeiro chegou nada, nem sondagem, nem telefonema, nem telegrama, nem zap zap, nada. É, inclusive o Cruzeiro tem 20% só do Dedé. Eu não acho que o Cruzeiro ia abrir mão do Dedé, que é um jogador muito importante, por causa de 20%. E o Tancinco não resolve o problema financeiro nenhum do Cruzeiro. É, e a nossa produção aprovou também junto à assessoria de imprensa do Flamengo, que não comenta especulações. Pois bem, tá aí o Dedé, então. É outra especulação. É outra. É outra, né? Então tá. Leitura labial. O quadro informal do Alteróis Costa. Leitura labial. Atenção vocês, porque a gente tem uma imagem. Essa. Presta atenção. Roda. Saudade de Itaquera, viu? Ó. Ih, saudade de Itaquera. Tô prendendo o seu salário. Calma, um monte cada vez. Tô recuperando. Eitaí, já te avisei. Já te avisei. Não, ele falou assim, ó, manda um recado pro Fael. Fala pro Fael. Você é folgado, Fael. Tô indo embora, tô indo embora. E você viu a raiva que ele joga o copo no chão, né? Tchau, tô indo embora. Achei que era daquelas garrafas que estavam na porta. Então você, então nunca eu vi o jogador, né? Jugar o copo de garrafas de água fora, né? E a garrafa, né? Achei que era daquelas garrafas que estavam lá fora. É água, mineral? Como é que vocês fazem isso comigo? Olha lá, ó. E aí falei, Itaí. Pelo menos que ninguém tá, né, Gopoldo? Fazer nem irritar. Olha o ponto de cirurgia e os caras já estão querendo ir de novo no Corinthians, Vibrantino. Ah, isso é especulação. Vamos ter calma nesse momento, gente. Senão a gente vai entrar na onda aí de coisa que nem aconteceu. Fui. Aí tá fajuta, não tá? Ah, esse Fael é uma vessa demais. Vem cá, Jair Balão. O Arrascaeta, no começo do ano, fugiu do treino, foi pro Uruguai, se escondeu. O Fred teria procurado o Fluminense pedindo, arruma um jeito que eu voltar. O Fred que queria ficar no Galo. O Dedé já procurou o Flamengo também. O Pedro Rossi tá contando as horas. Por que ninguém ia ficar distinto? É o Rodriguinho. É o Rodriguinho, não é o Corinthians? Fui. Joga o copo. Meu filho, não é conversa fiado não, Fael. O seu time fica aí, ó, cheio de gente, cheio de gente. Mas título que é bom mesmo? Nada. E agora vamos falar do Atlético. Quatro jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. A primeira sequência negativa de Rodrigo Santana e a queda vertiginosa na tabela. O malo seria se se perdem quatro partidos jogando muito mal. E eu, por menos, desde o ponto de vista personal, penso que não se jogou mal em nenhum dos quatro partidos. Não se ha podido fazer um gol, ou ha pegado no palo, ou hemos tenido errores pequenos que não han costado o partido. O time que esteve no grupo dos seis melhores, hoje ocupa a oitava posição. Perdeu o trilho, ou o caminho da vitória. Para voltar à rota dos três pontos, o Galo precisa vencer o Internacional domingo no Independência. Confronto direto na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem, já que a equipe colorada está em sexto lugar e três pontos à frente do Ovinigo. É um futebol muito competitivo, há muitos partidos, se jogam muitos campeonatos. Não há só um ou dois equipos que podem sair campeões. Há uma competitividade entre sete equipos que podem chegar a alcançar o título. E se depender do Di Sanko, que chegou recentemente, o Atlético está bem perto da vitória. Por ele, na posição que o técnico Rodrigo Santana preferir, está pronto para ajudar. Sinto que posso fazer as duas funções. Se tenho que sair do área, também posso fazer isso. Tranquilamente, vir a buscar a pelota e levar a pelota também me gusta muito. Mas se o técnico me pede que me fique no área, também é algo que me sinto capacitado para poder fazer. Então, como disse a gente, vou estar sempre à disposição do que necessite o equipo e o que necessite o técnico. Olha só, daqui a pouquinho, então, a gente vai bater um papo com o Stanley. Porque eu sei que o Stanley, no Alterosa Alerta, tem garrafa para vender, tem muito? Sim, tem. O nome dela pelota é guardada. Agora é como você está, né? Muito boa tarde para você, meu querido amigo. Muito boa tarde para Dom Jair. Meu querido Jair Antinho. E para esse ridículo desse fael. O que é isso da cabeça aí, meu velho? Você quer Cristo de Galo, meu velho? Que é o dono do terreiro. O dono do terreiro no Altero Esporte sou eu. Não, o dono do terreiro do despacho é o Vibrantim. Olha, e essas garrafas aí? Essas garrafas de cachaça na porta, todos os despachos que eu e o seu Vibrantim falam. Para ver, né, o pessoal que está falando que fui eu que estou falando. Aí quem fala, quem fala, é você, Fael. Ô, Vibrante. Fala, amigo. Boa tarde para você, meu irmão. Boa tarde. Dom Jair, muito boa tarde. Boa tarde, meu velho. Meu querido Leopoldo Siqueira, você que é o comandante aí do terreiro. Olha o do alterador da lenda do terreiro. Eu queria só perguntar para você o seguinte. Depois de quinta-feira vem qual dia da semana? Depois de quinta? É. Sextou. Depois do dia doze, vem qual dia do mês? Ixi, Maria. Eita, danado. Amanhã, queiramos nós ou não, é sexta-feira, treze. Vixe! Aí, o galo vai pegar, ou a raposa vai pegar, eu não sei o que vai acontecer, mas que vai ficar azedo lá para o lado do barro preto. Vai, viu, Vibrante? Vai, não. Não vai ficar bom, não. O negócio já está tão feio. Ah. Que eu acho que não tem condição de ficar pior, não. O Fred Kruger, ele apavora os pesadelos das pessoas lá, o Fred está sendo um pesadelo. O Fred deu uma banana para o Atlético, né? Aí, colocar aquela cláusula lá, cláusula vergonhosa. Ah, e se for para o Cruzeiro, vocês vão ter que pagar a mochinha aqui, porque se não... Olha o Fred aí, ó. Entendeu? Ô, Sr. Jair, o senhor está preocupado com alguma crise no nosso América, não? Não, nós não temos crise. Nós não temos crise nenhuma, né, Sr. Jair? Nenhuma. Tudo tranquilo, tudo em paz, sossegado. Pois é, ô, Vibrante, pelo amor de Deus, cara, faz alguma coisa no Cruzeiro. Não deixa passar essa vergonha toda, não. Ô, Stanley, eu não sou conselheiro, a gente faz o que a gente pode, mas quem tem que fazer alguma coisa que seja certa, concreta, primeiro, Ministério Público está investigando, Polícia que está investigando. O resto, meu filho, a gente noticia, fala, mas poder de Polícia eu não tenho, né? Acredito que você também não, né? O que é isso aí, Fael? É o Fred. O Fred em determinados horas estava assim mesmo. Você acha que Jesus resolveria esse negócio aí, não? Ah, Jesus resolve tudo. Não, eu estou dizendo que o técnico do Flamengo é Jesus. Não, o técnico do Flamengo. O técnico do Flamengo. Não. Não, não sei. Não sei. É, é, é. Já tem que ser muito dos jogadores, né? Se os jogadores quiserem, né? Os caras que entram em campo, que jogam bola. A responsabilidade é deles, né? Ô, Leopoldo. Fale, time, time para julgar o Cruzeiro tem. Tem, com certeza. Vamos deixar claro. Pedro Rocha está lá, Thiago Neves está lá, Fred está lá. Só esses três aí já... Dedé, Fábio. É, não, Fábio está lá. É. Bola tem, né? Tem, tem a meninada da base aí que está correndo muito quando tem oportunidade. É, está faltando, está faltando a vergonha na cara. Essa é a minha opinião. É, está faltando o Cascai também, né? É, eu diria. Se precisar, passa lá em casa e pega o Cubico. Vou ter um trocadinho lá na bola. Vamos saber, porque eu vou passar aí agora. Vamos esperar a porta da saída agora. Pula todo mundo para cá. Agora é comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.